Bem-vindos a este vídeo informativo sobre a polimiosite, uma condição rara que afeta o sistema muscular. Ao longo deste vídeo, exploraremos o que é a polimiosite, seus sintomas, diagnóstico e opções de tratamento. Se você ou alguém que conhece está lidando com essa condição, este vídeo pode fornecer informações valiosas. Vamos começar! A polimiosite é uma doença autoimune que afeta os músculos esqueléticos. Nesta condição, o sistema imunológico ataca erroneamente as fibras musculares, levando à inflamação e fraqueza muscular. Sintomas da polimiosite. Os sintomas comuns incluem fraqueza muscular, fadiga, dificuldade para engolir e dores articulares. Esses sinais podem variar em intensidade, e o diagnóstico precoce é crucial para um manejo eficaz. Diagnóstico e exames. Narrador. O diagnóstico da polimiosite envolve uma combinação de exames físicos, análises de sangue e, em alguns casos, biópsia muscular. Identificar a condição de maneira precoce ajuda na implementação de estratégias de tratamento mais eficazes. Opções de tratamento. O tratamento para polimiosite muitas vezes inclui medicamentos imunossupressores, fisioterapia e, em casos mais graves, terapias biológicas. A gestão apropriada pode melhorar significativamente a qualidade de vida. Esperamos que este vídeo tenha proporcionado uma compreensão mais clara sobre a polimiosite. Se você ou alguém que conhece está lidando com essa condição, lembre-se de procurar a orientação de profissionais de saúde. A conscientização e a compreensão são passos essenciais para enfrentar desafios como a polimiosite. Obrigado por assistir.